O que é que eu ajude? Qual é o nome desse adiões? Fala. Fala, Valera. Qual é o nome desse adiões? Do dinossauro. Do dinossauro? É. O nome dele é dinossauro. Eu acho, né? Onde será? Que ver. Estou procurando aqui. Quer jurar-se que hoje. Esqueci agora o nome do adiões. Não estou nem lembrado. Esqueci. Esse adiões é muito ruim. O que tu fez com o celular? Não sei. É porque lerno mesmo, né? É. O que é isso? Montando aí esse dedo. O que é isso? Estou gravando. Ah, sim. Você quer um dinossauro. Ah, é esse? Eu acho que é. Eu acho que é isso. Ei, Valerinha. Eu acho que é isso. Que é esse também, Valerinha. Que? É, né? Isso aqui, ó. Então é isso. Eu acho que é isso. Tá gravando aí pro nome de mamãe, né? Ai, quer tomar banho. Ai. Galera! Começou a falar com a Atena. Começou. Tô falando dinheiro, Bia. Começou? Tô falando dinheiro pra comprar coisa. Ah, tá falando dinheiro. É, mulher. Dinheiro. 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 Não tá nem pegando o Minecraft, ó. Ah, porque é. Ok. De novo. O Minecraft não tá pegando, meu. Por favor, pegue. Por favor, pegue. Tá vendo que tô ajudando nada de banheiro aqui. Tô te ajudando a baixar a Dione aqui, meu. Botação iniciada. Eu botei Francisco. Eu botei a Francisca. Eu botei a Francisca, porque a Francisca vai ficar mais fácil. Não tem que falar não. Ah, não tem que ficar de branco, eu conheço? Eu aqui, eu aqui não. Então vai, eu aqui não sei. A gente aposta, eu tenho certeza que o ministro Paulo Guedes deve estar entregando uma proposta simplificadora e facilitadora pra vida das pessoas, que vai ser um passo muito importante pro Brasil. Se quer não, vai perguntar o que é. Não, não sei nem o que é. Ele disse que quer falar contigo. Para! Você quer? É porque o Rupert gosta muito de chafudo. Ai, logo. Pergunta daí, ó. É pra perguntar, né? Que chafudo o quê? Nada de chafudo. Tá vendo não que tô te ajudando, galera? Para disso. Ai, ai. Coisa chata. Parece o do mato. Ah, deixa pra lá. Volte. Volta. O mãe quer se não voltando, não? Não voltei. Não. Não tem nada na minha coxa aqui. É, apesar de, claro, a gente pensa, segundo, o rei da Brasil, na verdade, quando eu estava na Casa Civil, eu estava no Ministério da Cidadania, o deputado Asmatéria, que já discutíamos isso com as nossas equipes lá, né? O rei da Brasil estava comigo na Casa Civil, e nós já trabalhávamos a refotabilização, né? Eu falei, ó. É um tempo, eu tenho pensado pelos técnicos da área, e isso viu que a nossa família no meu tempo se transformou em uma pescada em ir pra lá. Ele, 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 ele já não podia a eficiência de poder for atender. A emancipação dessas famílias A gente criava Então as condicionantes Que ele tem hoje O refazamento As pessoas preferem Que ele tiquem de médio de 200 reais E não tem uma carteira assinada A esse programa Por exemplo, a questão da primeira infância Nós temos um programa belíssimo Que é o Criança Feliz Que começou, foi criado pelo deputado Hoje nós atendemos quase um milhão De crianças Do com sua família De 0 a 36 meses São crianças mortas Que passam por um processo De estimulação Da sua capacidade cognitiva Da sua plasticidade cerebral Exatamente para poder Se desistir Olha, baixei pra você Vai É não Baixei pra você Vai Não baixou pra ele Porque eu vou tomar banho Ele já tomou banho Para, galera Vai colocar o ovo Ai, colocar o ovo Sabia não Ele aqui quer colocar ovo É, eu vou Você vai colocar o ovo De dinossauro Ah, vai Olha que linda Ovo de dinossauro A gente vai aplicar Nesta criança Na primeira infância E aí, quando o padre Porque o seu apaixonado Vai O que vai Quer trazer a mãe Vai Quando vai derrubar O meu povo De dinossauro Bota aqui em cima Ai Que dor de cabeça Que a gente possa Concentrar Tudo Não sabe resolver as coisas Que a gente resolve O homem Não quer falar contigo Pobre Criança de família Mais do nada Quando ela chegar Na primeira série Do primeiro grau Ela tem que ter Um tal grau De preparo Que é No programa Fiança feliz Quer depois Vai botar o ovo Clica aí Clica no chão Pra colocar o ovo Eita, o que é que ele tem? Ou seja Em dois ou três meses Ela está Ele tem dois Ixi Matou o filhote Coitado Daí dois Mas tem um filho Você O carro O outro dinossauro Matou o filhote Mas tem um três aí O mamãe dele Matou o filhote Oi Eu vou Botar o ovo Levou o ovo Pegou Ele levou Pegou? Ele pegou Clica aqui Você clica aqui Aqui ó Olha aí você Tá ficando louco O ovo dinossauro Aqui é o ovo também Mas ele coloca o último ovo Último ovo Terceira ovo Acha, suspender, minhar